O urso e a formiga Foi escrito por Luísa do Cossuás e o ilustrador foi Paulo Bivre. Vocês conhecem o urso formideiro? Aquele urso que foi cumprido como uma tromba tão goloso de formigas? Só uma formiga rabiga, soltei-te em cima, queimei-te a barriga. Devem ler este livro porque era uma formiga que derrotou um urso formigueiro. A inteligência da formiga venceu a força do urso numa história divertida e fácil de ler. A inteligência da formiga venceu a força do urso.